Fala galera, tudo belezura? Eu sou o Lelis do Por Aí de Barraca e hoje eu tô aqui espantando mosquitinho, porque a gente vai conhecer junto com vocês o fogareiro da NTK, o Duocerâmico. Mas lembre-se, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações. Bora lá conhecer esse fogareiro. Bora lá então, abrir a maletinha aqui ó. Descabei, opa, de ponta cabeça. Vamos lá, conhecendo o nosso fogareiro então, ó. Ele mede 33 por 28,5 por 8 centímetros ponto 8, tá. Aqui ó, ele vem para você utilizar o cilindrinho de gás, que eu vou mostrar para vocês como instala. Se a gente tirar aqui, vem também o adaptador. Opa, é só colocar o adaptador aqui do ladinho. E você consegue utilizar ele com o gás normal, com o gás de cozinha. Bora lá então, vendo ele funcionar ó. Vou instalar o tubigás aqui, ele tem aqui essa ranhura para você ter um encaixezinho. Feito isso, fechou. Vou baixar aqui, ele tá funcionando. Aqui ele tá desligado. Para eu conseguir ligar ele é automático. Eu vou até lá embaixo e dou a partida. Já tá aceso aqui ó. Já tá funcionando. Aqui eu controlo o nível da chama, a altura da chama. E para eu desligar, desliguei aqui. Terminou de usar destravo gás. Tá tudo belezinho. Então galera, esse é o fogareiro duas cerâmicas da NTK. Ele pesa 2,1 kg. Informação que eu não havia passado para vocês. Para guardar ele super leve, super compacto. Facinho também ó. Virou aqui, abriu a maleteinha, colocou dentro da maleta, fechou e tá pronto para acompanhar a gente nas próximas acampadas. É isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e vem com a gente por aí de barraca. E aí